À sétima badalada, a seleção já deveria estar reunida numa pousada em Guimarães. Mas como sempre há alguns retardatários. E um deles, Cristiano Ronaldo, bem deve ter pensado que nem no próprio país escapa ao nome do rival. Em conversa com os jornalistas, Ronaldo tentou desvalorizar o assunto. Mas vocês estão a frisar esse ponto, não estou a perceber. Isso é mais importante do que eu estar aqui na seleção, fazer perguntas sobre a seleção. Um comentário de uma pessoa, a segunda pergunta que me fazem. Pelo amor de Deus, tens uma hipótese de fazer uma pergunta interessante, faz. Um comentário de uma pessoa, pelo amor de Deus. O jogador do Real Madrid afastou quase que as dúvidas sobre a condição física e garantiu que vai defrontar o Equador. Estar ou não a 100%, seguramente quarta-feira vou dar a minha participação, como sempre. Dou sempre o meu máximo, estou sempre disponível. E a analisar com o treinador, com os responsáveis, com os médicos, com os físios. E ver a melhor situação para mim na quarta-feira. A seleção faz apenas um treino antes do jogo com o Equador. É esta terça-feira de manhã, dia em que Ronaldo festeja 28 anos.